A Universidade Estadual do Ceará, a UES, completa 45 anos de história. Em todo esse tempo já foram aproximadamente 70 mil pessoas formadas na graduação, além de mais de 5.800 nos cursos de pós-graduação. E para celebrar o aniversário durante toda esta terça-feira, uma programação foi realizada no campus SED, aberta ao público. A repórter Camila Lima foi lá conferir. A Universidade Estadual do Ceará está hoje entre as sete melhores universidades do país. Referência em Ensino e Pesquisa, a UES chega aos 45 anos de existência com a missão de produzir e disseminar conhecimentos e formar profissionais para promover o desenvolvimento sustentável. Hoje nós somos, quando eu entrei na universidade, eu fui o 21º doutor. Hoje somos 570 doutores. Eu ajudei a criar o quarto mestrado. Hoje somos 45 cursos de mestrado e doutorado. Então há um crescimento em todos os níveis, nas políticas estudantis, na política de permanência qualificada do estudante. 45 anos de história, 95 mil alunos formados e 10 reitores depois, a UES hoje é sinônimo de educação popular que atua fortemente em todo o Estado, levando ensino, pesquisa e extensão. O tripé fundamental da universidade que interiorizou o ensino superior no Ceará. Logo na inauguração, um dos primeiros campi, já foram um no interior, lá em Limoeiro, com a incorporação da Fafidã. E depois crescemos no interior. Hoje nós temos 13 campi, dos quais 10 no interior do Ceará. Hoje a UES é respeitada por causa dessa grande transformação. Transformação essa que permitiu que a gente saísse de um curso de pós-graduação para mais de 40 cursos de pós-graduação. Sua história teve início em 1975, tendo como seu primeiro reitor o professor Antônio Martins Filho. Inês Martins é neta dele. Formada na UES, hoje integrante do corpo docente da instituição, ela fala das importantes conquistas do avô na ainda incipiente universidade. Para mim é um orgulho pessoal, primeiro estar representando o meu avô, e com certeza, se ele estivesse hoje vivo, estaria muito orgulhoso da universidade, por tudo que ela se transformou, desde o seu início até agora, que nós pudemos observar o aumento, o desenvolvimento, o crescimento da universidade, tanto em patrimônio, o crescimento do espaço físico, mas especialmente dos alunos, do número de alunos, número de cursos, número de professores e funcionários. Muito bom, parabéns aí à UES.